Olá pessoal, eu quero aqui, enquanto deputado distrital, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara, mas fundamentalmente como professor da Rede Pública de Ensino e como pai de um aluno dessa mesma rede, primeiro me solidarizar, declarar nosso total apoio e mobilização à luta da carreira magistério que hoje se encontra em greve, uma greve justa, uma greve legítima em defesa da escola pública e segundo lamentar e repudiar a ação do governo de não dialogar com essa categoria e tentar buscar uma solução na justiça e com mentiras na televisão. O governador Ibanez infelizmente não nasceu para a democracia e para o diálogo e mais uma vez mostra o viés autoritário do seu governo se negando a sentar, negociar e apresentar uma proposta para a educação pública dessa cidade. Ibanez esquece que foi no governo dele, que pela primeira vez na história o DF não cumpre a lei do piso nacional do magistério. O governador esquece que foi no governo dele, nesse governo, que não está avançando em nada, pelo contrário, para cumprir as metas do plano distrital de educação, a meta 20 do investimento. Nós vivemos o momento dos maiores desinvestimentos na educação pública da nossa história. A meta é 17 da isonomia, as metas da redução do número de alunos por turma, salas de aulas estão super lotadas, tem problema no transporte, tem problema na educação especial, na educação inclusiva, tem problema no EJA, tem problema em todas as áreas da educação e dentro das escolas. Um governo que atacou a gestão democrática e é inimigo da educação pública e dos seus profissionais. Não é pela ação judicial, pela via do autoritarismo e da falta de diálogo que nós vamos resolver esse problema. A greve é justa e infelizmente ela é necessária porque o governo se recusa a negociar. E quem determina o fim da greve, governador, é a categoria que entrou em greve numa assembleia lotada. É preciso escutar essa categoria e é preciso urgentemente apresentar uma proposta. Coloco mais uma vez o nosso mandato e a Comissão de Educação, Saúde e Cultura à disposição dos professores e professoras, orientadores e orientadoras, seguimos juntos nessa luta tão fundamental em defesa da escola pública. É só com os trabalhadores valorizados que nós vamos avançar na construção de uma educação pública para construir uma sociedade mais justa e mais democrática. Conte com o nosso mandato, conte com a nossa luta. Conte com o nosso mandato, conte com a nossa luta.